Música Amigos, tudo bem com vocês? Está começando mais um Batucano com Mate De uma forma bem legal e bem diferente Galera, tenho alguns recados para dar para vocês hoje Mas antes, gostaria apenas de deixar uma palavra para o coração de vocês Certa feita havia um cego que clamava, clamava e clamava Clamava por ajuda, ele era cego, ele queria enxergar E ele dizia, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Quanto mais ele clamava, mais as pessoas pediam para ele parar Mas teve uma hora que o mestre ouviu que ele estava clamando E mandou chamá-lo Primeira lição que a gente aprende, seja persistente Se você quer mesmo chamar a atenção de Jesus Não desista pelo que as pessoas falam para você Eu mando você parar E quando trouxeram que ele chega até Jesus Jesus chegou, olhou para ele e falou assim O que você quer que eu te faça? Cara, acho que Jesus era o maior chutador de balde de toda a história Ele perguntou para um cego o que ele queria Aí o cego ia responder assim Eu quero um milhão de dólares Mati, o que você está tentando dizer? O que você está tentando falar, galera? Por que que Jesus perguntou para o cego o que ele queria que Jesus fizesse? Jesus sabia que o cara era cego? Sim Jesus sabia que o cara queria enxergar? Sim Mas o que ele queria era ouvir da boca dele o que ele estava precisando Cara, Jesus sabe das suas necessidades Jesus sabe do que você precisa Mas ele quer ouvir de você as suas necessidades Ele quer ouvir de você a sua dor Ele quer ouvir de você o que você precisa Ele quer ouvir de você Beleza? Então fique com essa palavra aí, galera Medita nela aí Jesus, ele quer ouvir o que você precisa, beleza? Então vamos lá, galera Por que que eu estou filmando assim? O que que está acontecendo? É o seguinte Esses pratos, Zeus aqui Eles acabaram de chegar lá no Batera Clube Então aqui nós temos um Ride de 20, né? Zeus Custom Material em bronze B20 Nós temos aqui também o Zeus Custom Crash de 16 Beleza? E nós temos aqui também o Hi-Hat O Ximbal Que é de 14 Certo? Matheus, por que que você está filmando? Galera, é o seguinte O Batera Clube está com uma promoção gigante sobre esses pratos Pra galera que compra B20 Que gosta de comprar pratos B20 Eu vou falar o preço desse jogo aqui E vocês vão tomar um susto Porque é o preço de um prato só Eu não vou falar aqui qual o prato que é Mas é o preço de um prato Cara, esse jogo está saindo por R$ 1.699 O Ride O Crash E o Ximbal Todos em liga B20 Galera Esse Ride aqui dá pra crashar Meu Eu estou primeiro apresentando aqui pra vocês o produto Beleza? Depois eu vou tocar ali Vou fazer um som Mas deixa eu só Fazer um testezinho aqui de leve Olha ele abrindo Certo? Crash de R$ 16 Olha ele abrindo Eita, o bicho balança, hein? E o Ximbal? O Ximbal vocês vão ver agora Beleza? Só um minutinho Fala galera Ah, é de volta Galera, vamos lá Vamos aqui só fazer um som de cheque aí dos pratos Beleza? Nada muito mirabolante Só pra gente sentir mesmo Qualquer som dos pratos Beleza? Vamos lá É, é brincadeira Vamos lá Vamos lá Galera, pratos topíssimos Dá pra conduzir assim Dá pra conduzir também Beleza? Tá Tchau, tchau Tchau, tchau Pratos ótimos, de ótima qualidade, eu uso e recomendo, galera, Zew Symbols, série custom. No Batera Club é uma super promoção desses pratos, beleza? Vou deixar aí no link, vou deixar aí na descrição o link, direto para você acessar o site com esses pratos, beleza? E não esquece, galera, esses pratos aqui estão saindo no valor de R$ 1.700,00, R$ 1.699,00, mas você pode utilizar o cupom de desconto, não esquece disso, o cupom de desconto ainda está valendo. Qualquer compra que você fizer no Batera Club lá, baqueta, seja o que for, em especial os pratos, que é o que eu estou apresentando agora, vocês têm um super desconto, galera. Então, mano, não perca essa oportunidade. Esses pratos, eles podem aumentar hoje, podem aumentar amanhã, isso é consequência do dólar, beleza? Então, se você quer essa oportunidade de pegar um prato B20 bom, a oportunidade é essa. Beleza, galera? Então, vou deixar todos os links na descrição, se você ainda não fez login, se você ainda não se cadastrou lá no Batera Club, eu vou deixar também o link na descrição para você se cadastrar, vou deixar também o link da compra direta para lá, beleza? E não esquece do cupom de desconto. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo, tamo junto, galera, Deus abençoe.